...compartir. Sim, nós temos uma fundação aqui, três coisas que nos querem alejar, nos querem estimular, ter mais transparência, mais integridade e uma comunidade sem corrupção. Essa é a palavra muito grande, se você pode entender político, parlamentar, papo e tal. Essa é a palavra muito grande, não sei se que transparência, não sei se, mas o que é que você está encerrado? O que é que você está com o meu bebê? Então, desde que em 2016, a ONU não está com esse papo, é com ele. Então, em 2012, na Alanta, na 13ª, na Laga Transparência Internacional, vim um reporte sobre transparência, integridade e corrupção, durante uma análise de corrupção, que é o seu ponto não forte, que é o seu ponto não menos forte, então, em 2012, três anos depois, quase nada aconteceu assim. Então, essa é a primeira parte, onde é uma visão de Fundação Corrupção Transparência, a começar a primeira pessoa. E ainda não é que a ajuda certa a trazer o reportagem aqui, experto no local, investigador, assim, tendo no coração. Isso aqui é uma coisa boa para nos duchos e corrupção, isso aqui é uma coisa com o nosso mestre, a dizer, a nossa cabeça junto, então, o que é que nós possamos, como cidadãos, como nós duchos e o corrupção, que estimamos a nossa isla, o que é que nós possamos, para cargar o aeroporto aqui, para cargar essas 16 recomendações, com a ventilante da aeroporto aqui, para 13, vai lá nos turnos, individualmente, mas nos turnos, coletivamente, para cargar o aeroporto aqui. Então, essa é a coisa que nós temos que fazer a cabeça, nós temos que decidir, de dar uma forma, uma plataforma, fazer uma fundação, a fundação, quando o ano passado, a gente tem que fazer, a gente tem que fazer, que agora nós temos que decidir, o que nós temos que fazer, nós temos que fazer, nós temos que fazer uma faculdade de corrupção, e que o povo é a que faz a punta, a gente tem que decidir, se você tem que fazer uma coisa com um tempo, no tempo, não energia, não saúde, para permitir que assim, que seja o nosso bem estar, se basis, e anos, a gente tem que solicitar, e eles teacharem que vamos, vocês preen quefristam a crise, nos orientar aqui, com o nosso país seguir que coisa aqui. Esse é um relógio de um noção que nós passamos. Com a nossa Fundação Alanta, sim. Camilo, eu falo personalmente, o que é o motivado para começar a se mover em direção aqui, e para formar parte da organização aqui, do presidente da Fundação? O que é o motivado? Bem, o que é o que eu tenho a fazer para a vida diária, a partir do setor financeiro, então, sim, o que é o custe? O custe é emprego, o custe é emprego, o custe é emprego, mas o custe é emprego. A custe é emprego para a vida de uma forma, a custe é emprego para a vida de um bom dia, por exemplo, no mundo, tem uma coisa que não custa muito tempo, Então, eu não estou... Eu não estou a vergonha mesmo. Eu vou lhe dar nada. Eu vou 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 dar nada para a minha vida. Eu vou dar prazer e vergonha mesmo. Isso é como você não está aqui. Para que você seja gratis. Para que você seja livre. Sim. Sim, sim. Eu vou dar a sua solicitação. Eu vou dar uma solicitação. Eu vou dar uma solicitação. Eu acho que a gente tem que fazer isso antes de escolher nós, então essa é a palavra. Mas você tem que fazer falta de segurança? Obviamente sim, mas você tem que fazer falta de transparência. O que você está preocupado em observar como é isso aqui? Bem, eu acho que falta que a gente não está fazendo o nosso melhor. O pessoal tem que fazer falta de combinação como SBTNO, assim, agora é uma comunidade, a comunidade de obrigatoriales, Tal e tal, como comerciariado por forma de aqua eletra, etc., etc., Ante, eu, as vezes, não, também o que o governo está mandando para cinta, para representar o governo do emprestado e do comerciário. Mas isso é uma coisa boa, mas eu acho que a gente tem que falar com alguém que é o outro cedilante, e não tem qualificações, não. Então, esse é um de forma que a gente consegue fazer uma coisa boa, mas não tem qualificações, não tem qualificações, mas não tem qualificações, não tem qualificações, não tem qualificações de ele, ou então, não tem qualificações, ou seja, a vida de ele, ou seja, ou seja, a gente quer fazer um emprestado ou não saibrado. O que é? O que é? E o que tem? É o que está, não? A gente já está aqui na televisão, ele está vindo, a gente está papiando, a gente tem líder político, parlamentário, não gostam de ter palavras, integridade, transparência. Mas nós não estamos aqui. O que é isso que não tem? Nós temos um rapport de 2016. Quanto são? E o que é a costa? Quanto outro rapport, não? com consultantes, ascibe com todos os senhores, quanto 100 dias, que não é gasto, porque é isso que nós temos o vaccino, não é gasto, não é gasto. O uso é 100 dias de amicôo, não é? Por isso, quando nós estamos pagando, é parlamentar, é ministro, nós estamos pagando todos os senhores, todos os senhores, os senhores, os senhores, todos os senhores, todos os senhores, nós estamos pagando. Nós, nos senhores, os senhores, todos 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 os senhores, os senhores, se é bom gastar assim ou não, se é bom gastar assim ou não. Então se é bom gastar assim, se é bom, se é bom, a decisão é ok. Porque você se deve. Mas isso é que se deve ser nós, antes de decidir. Então, contando, nós temos eleições, nos votos não têm, O nosso voto é para o parlamentar e o goberno. O que é? Ok. Mas vamos parar com o tempo aqui. E agora, se não tem na hora. Eu sempre digo que o parlamentar e o líder político tem na hora de papel. Então, depois da eleição, eu andei. Não está fazendo alguma coisa. Agora a eleição vai depender com o largo. O goberno vai. Depois de um ou dois anos, você não tem aquela coisa mundial. Não tem algo especial. Outro que quatro anos eu sei. É uma história que nos pertencemos a mim. Então eu sou a Pannanたい. Mas o que eu sei? O que é que é? Na hora anterior. O que eu vou fazer, o que é que eu vou fazer? Trasparência internacional, escreveu reporte. O que vocês fazem aqui? Você deve fazer também um plano? O que eu vou fazer em 66 recomendações? É que eu vou fazer em 66 recomendações. Eu não tenho a porta aqui, que eu saí na 2013. O que acontece com nós? Quase nada. Para mim, eu estou com um... Eu estou com um... Eu não estou com nada. Para mim não estar com nada. Eu não estou com nada. Tem 66 recomendações para que a razão seja um país transparente. Sim. Para mim, eu vou para o WAC. O que está passando na onda. Eu vou para o processo. Eu vou para o processo. Entre outras, finanças e uso de poder. Correto? Exatamente, exatamente. E fora de ter recomendação, significa que tem espaço para melhorar. Ofta tem certas coisas, com um bom ou mal, se está abusando ou não, se está cometendo um ato ilegal ou não. Então, essa é a recomendação aqui. A recomendação é que se falta algo. Se não é rompido, não faça isso. Ok? Como na nossa base, sim. Mas eu crei essa metade, é um rapporto que não está foco só no sector público, no governo, no feminismo. Está foco na toda a área. Sector privado. Com a prensa também. Na nossa base, o partido político, tem três pontos de análise, tem três vendas. Também a mídia, a prensa, em geral, o partido político, então, o sector público. Então, com o partido político. É uma coisa interessante. Então, tem uma política, talvez seja uma palavra. Ela virou uma palavra. Sim. Política, agora nós elegimos, nós parlamentares, não. Então, agora nós, agora nós, no governo, não tem dúvida, porque não tem, que está bom para o governo. Então, tem uma decisão, que está bom para o governo, ou que está bom para o partido político, não. Então, se nós elegimos, na eleição também, no governo, tem um projeto que está ganando. Então, a gobernação de uma isla, é uma coisa continua. Mas, antes de vir, eu vou tentar fazer um projeto, Ta boa, depois, não tem um projeto que tem, sim, mas esse é tal e tal partido. Mas, agora, vamos trazer um caso, para sempre um apetivo com a China, apesar de eu seguir, de outro aspecto. Vamos trazer todos os quais, existem os quais, existem as gestão, para pagar um arquiteto, para o willing ando, para os quais, para a boca. Antes de eu ir, em outubro, tinha gastamento de sangue. Despedindo sangue, mas não daí tem uso, Então, o governo, o que faz isso? O que faz isso? O que faz isso? O que faz isso? Não tem mais. Então, o projeto, o consultor, que atrasa, não tem que parar também. Então, o que faz isso? O que faz isso? O que faz isso? Então, não está honesto. Integridade. 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 Integridade honesta, confiável. Isso. A sua cita, a sua nota não. Então, o que faz isso? 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 O ministro, o parlamentar, mas também do nosso sector privado. O que faz isso? 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 Dura para as coisas, mais transparente. Minha mão está transparente, um glas de água está transparente. Para você saber o que está passando, o processo está passando e o que está passando. Essa é a transparência. Essa é a que tem que ver. Mas essa é a que nós não sabemos. Nós queremos para todos os parlamentares, para todos os líderes políticos. Para que não esteja honesto, esteja confiável. E a transparência não está só se iniciar essa é a que não esteja honesta, esteja confiável. A oportunidade tem. Então, essa é a falta de uma comunidade onde nós temos integridade e transparência de mesmo uma comunidade sem corrupção. Então, essa é a que nós estamos para propagar. Essa é a que nós temos. Então, eu vou colocar o nosso tour de trabalho em frente. Então, o que é isso? É fácil. Quando eles vêm na posição da vinhada, a presidência vai votar. Digo, vai votar. Melhor um que está vindo na casa. É a pensionada. Já, se nós vai votar, nós vamos votar. Não tomam um tempo de medida. Quando o касamento é pensado, não é duro. Não é lá. Não tem a vida. Não tem a vida. Traga a balança. Não tem a paixão. Há um esforço para fazer isso, para não fazer isso, para não fazer isso, para não fazer isso, para não fazer isso, para a família fazer isso. Então, finalmente, se o nosso sobrou mais cedo da parte de balanças, se nós não despedimos ou invertimos tantos anos em coisas e depois não faz nada mais, portamos o nosso sobrou mais cedo, portamos o nosso sobrou mais cedo para acomodar os pensionados. Então o nosso sobrou mais cedo para a família, para a família, para nós alcançamos os pensamentos de pão e leite, etc. O nosso sobrou mais cedo para nós, o nosso sobrou mais, o nosso sobrou mais cedo para nós, o nosso sobrou mais cedo para no nosso sobrou mais cedo. Isso é bom para combater a criminalidade. Quando você está estudando na universidade, etc., etc., o que acontece? Suba e sai do colegio, gasto para estudar, tiveram mais alto. Ah, eu não sei. Eu vou votar. 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 Quem vai votar aqui? Eu vou votar. Não vou votar o convalente. Eu vou votar o convalente. Não vou votar. Não é assim, não é mal usado. Então, se você não quiser, se você não quiser, se você não quiser, se você 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 quiser, você quiser uma política. Mal manejo, gastamento de senha, mas completamente innecesário, literalmente tirando senha a fundo. Para isso, nós chamamos de política. Agora, a grande pergunta está, se você quiser saber o que está acontecendo para que você possa constatar como você está tomando lugar. Se você não sabe o que está acontecendo, você sabe que... E agora não precisa de transparência. Sim. Mas não esqueça. É algo que eu não conheço. É um tópico aqui. Eu não conheço. Porque as pessoas, elas estão em casa. Quando o ministério que se levou, agora o trece de lante of manda prisão com torresenta machete que não está machete que não está antes de como você pode... tem caso de que há um leque de imprensa de suposto caso de corrupção é um sospetivo, sospetivo e caso de que está corrupção em todos os lugares do governo, que é um leque de imprensa, mas não tem nada, não tem nada, não tem nada mas um pouco, eventualmente é persona e terriba não ativa, não escreve, mas não tem um um ruque, um caminho, então, that's it, não tem nada mais, não tem problema com a prensa também, com a prensa também está a seguir a reportar devidamente, mas eu não me encontrei, Kiko, nós porraço, você é uma organização que você está civil, ok, nós me quer que está fácil, você pode observar os aparatos públicos e o setor privado também e o meio de comunicação, isso é um ruque, óbvio, com nós tem um ruque que não está bom, tem um ruque que te agredece, se tem falta de transparência e pode ser uma coisa criminal que toma lugar quando nunca está em luz de dia. como comunidade, como comunidade, como comunidade, Kiko nos porraço? Bom, isso é muito interessante, mas para quem nos escolhe para representá-nos no parlamento, isso é isso, isso é isso, isso é isso, isso é isso, mas eu não tenho confiança, mas eu não tenho confiança, não tem. De um político, não tem política em geral. Sim, sim, em geral, ok, mas eu realmente não estou mostrando desde que ele é parlamentar, não tem política, mas eu também estou mostrando, três vezes a gente manda para mim, que há algumas pessoas assim, para informar algumas pessoas, há algumas pessoas que votam em geral, mas eu acho que agora eu não vou votar, eu vou votar também para o grupo mais grande, mas eu vou votar também para ele, eu vou votar também para um partido que eu não vou votar, não quero votar, etc., etc., Isso é uma coisa que nós temos nossa responsabilidade, então, não vou votar, nós, o pessoal, está, é uma coisa que diz, da verba, mas bat show, é coisa que está lheu, mas é coisa que está lheu, estudiante não está bem, para interessar mesmo para o tópico, o tópico não está aqui, mas é outra lheu, coisa que está passando com o povo, pensionado também, para o futuro, não está com o grupo, de nos comunicar com o país, aí, uns lá, ou de um decisão, com o guardo tomado, de um governo, com o ministro? Não sei? Não sei, eu quero, eu quero, agora, mas eu dou um bom exemplo de assim, a investigação mostra que tem preocupação de nossa comunidade, uma quantidade astronômica, a grande maioria de nossas comunidades, tem desconfiança de um político, de uma política, não se preocupar com a segurança, não se preocupar com a segurança de nossos casas, e nós temos que ter uma situação de segurança de tráfico, não se preocupar com a segurança de nosso trabalho, e isso não tem problema, não se preocupar com a segurança de nossa comunidade, não se preocupar com a segurança de nosso trabalho, não se preocupar, isso é malo. Então, você está com o exemplo de que diretamente, ou, enfim, indiretamente, para o impacto forte, E isso é muito bom para escapar. Não, não, não. Então, finalmente... A Transparencia Internacional não tem uma consulta. Tem uma visão de cidadãos. Tem uma organização de grandes companhias. Tem uma ajuda de outros. Tem uma ajuda de outros. Tem uma ajuda de outros. Tem uma estrutura de alerta. Tem um pesquisa. Tem uma debilidade de comunidade. Tem uma estrutura de comunidade. Tem uma transparência. Isso é uma responsabilidade. Não sabe o que a gente tem. O que a gente tem. Não vive em um bom mundo. Não vive em um bom mundo. Isso é uma coisa. Isso é uma coisa. Isso é uma coisa. Antes, o dentista estava bem na escola. Tem um bom dia. O que não é mais pobre. Tem um bale Short Cree. Tem um bale. Tem um bale. Tem um bale. Tem um bale fora que a gente não pagou. Tem um salário que a gente tem. Tem um bale. A gente tem um bale. Nós estamos pagando em Panambai toda reunião. Então, nós também estamos com o nosso mestre, que não tem um pouco mais duro, arranca na hora. Está mais estranho com o nosso líder. Sim. Então, a outra eleição estava em poder. Depois não está bem dublado, mas há um bom uso da oportunidade que tinha. E dois, três, um, não faz. Eu sou agora que vocês estão avisando. Agora que, netamente, não são oportunidades, é oportunidade mais grande. Não há nem você, não há nem tempo de eleição, mas poder nos brindar, conseguir se apazarem. Mas, conscientizar, virar mais consciente. Buscar informação, informar-me, entende-se, até educar-me. É um conceito importante, uma maneira de integridade e transparência. E buscar a passar. E se está mais crítico da qualidade. Sim. E o que você não vai fazer, o que você não vai fazer, o que você não vai fazer. Por exemplo, nós temos uma ideia de consultas também, etc, etc, quem sabe o mesmo é que tem um ministro post. Digo, esse ano tem dez consultas, mas eu não vou fazer um ano que tem mais dinheiro, e um ano que tem menos atriz. Você não vai fazer isso. Então, o que você não vai fazer é que você não vai fazer. O tempo passado, o Aki, com a Nã, esse Paulo. Camilo, Camilho. Camilho, sim. Muito obrigado pela iniciativa aqui também. E o Challenge com a Abo e Sobrada, o meu meu direitinho da Tuma. Nós o seguimos em contato com você, o tempo acaba com nós. E eu espero que é interessante também, que entre nós, o R.P. e o R.B.J. e o R.P. Transparency International, um bom exemplo de como nós fazemos uma investigação, nós está detalhadamente mostrando a nós exatamente a possibilidade, exatamente o que nós estamos fazendo, exatamente o que nós estamos fazendo, para que, ao menos, saque o que está trabalhando bom para nós, para a nossa comunidade, e mais um pouco, o que não está acontecendo. É isso que nós temos a primeira coisa, que nós estamos começando a fazer um paro. Segura, 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 segura. Senhor Bacais, mais obrigado pelo convite, não se queira ter contato. Afuspro, obrigado pela invitação. Essa é a Fundação Corçó Transparente, que está um grupo de sociedade civil, que decidiu que nós temos uma sociedade para nós políticos, que nós temos uma situação de um círculo vicioso, que nós não estamos em frente, nem para trás. Então, vamos lá. Se eu não estou em frente, nem para trás, eu não estou em frente, nem para trás. Televirente, eu vou te dar um cofé e notícia. Meu dia é telecaminho com tremenda programação, pois não vai muito leu. CBA Televisão é um canal de poeira de diferença entre a televisão, que não está a continuar. Passo feliz de hoje e dia, feliz fim de semana também. Nostra topa, já luta trempando com outro cofé e notícia. Passo um feliz dia. Hermano, Yes. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau.